Já começou a Páscoa mais completa e mais barata do Brasil, é claro que eu estou falando da Cacau Center. Aqui você encontra a maior variedade em formas de silicone e acetato, desde a forminha para o seu bombom pequenininho, até aquele ovo de Páscoa de até 5 quilos. E também todo e qualquer tipo de embalagem, todos os papéis e plásticos você encontra aqui, além da maior variedade de caixinhas, principalmente para você que vai fazer aquele ovo de colher. E é claro, a maior variedade também de barras de chocolate das melhores marcas e de todos os sabores para confeccionar o seu chocolate. Além disso, você encontra a maior variedade em pelúcias belíssimas. Só aqui na Cacau Center você encontra tantas pelúcias diferentes para a sua Páscoa. Consulte a grade de cursos aqui da Cacau Center. Venha correndo! Estamos gravando aqui na Avenida Prefeito José Monteiro, 744, bem próximo ao Carrefour em São Vicente. O telefone é o 3467 7023. Acesse cacaucenter.com.br. A Páscoa mais completa e mais barata do Brasil está aqui na Cacau Center. A sua Páscoa começa aqui!